Eu tinha até me esquecido, deve ser Sebastiana. Se arruma, se arruma. Sebastiana? É. Quem é Sebastiana? Diz que é sobrinha do Braguinha, irmã do José. Sebastiana, onde que é Sebastiana? Eu tô bonito, eu tô bonito. Aí não tem como não. Menino, mas que casão escalafobético, viu? Cleitinho. O quê? Eu pensei que era a boneca. Mas não que fosse a boneca do Choke. Sebastiana, eu sou a Severina, noiva do seu tia Braguinha. Muito satisfação em conhecer a senhora, viu? Mas me diga uma coisa, cadê o dono disso aqui tudo? Eu tô morrendo de saudade do meu maninho José Ebson. José Ebson? Dono disso aqui tudo? O dono disso aqui tudo, ó. Tudo isso aí, tá vendo? Eita, eita. É o jeito dela. Ela é um pouco diferente do descrito, né? Ela tem um pouco assim... Eu não vou ficar de costas pra ela não, que eu tenho medo. Eu... Eu... O seu nome não era Jéssica? Sebastiana, poxa. Olha, meu Deus, mas você tem cara de Jéssica, viu? Que cara de Jéssica, cara de Jéssica. Minha irmãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Ela é a mistura perfeita, assim, o cruzamento de uma Paquita com o Josefes, né? É linda, minha irmã. E por falar em Paquita, me diga aí, cadê Prima Zefa? Tá viajando, mas se sinta em casa, Jéssica. Sebastiana, poxa, tu sabe que eu tô um ódio desse nome que a manhã botou em mim? Tô vendo que esse negócio, essa história com nome aí é de família, né? Eu vou é preparar um lanche pra vocês. Oi, e aí, mana? Tá gostando da minha casa, do meu palácio? Olha só esse lustre, veio de Paris, diretamente para cá. O valor de uma casa, né? Caramba, Josefeson. Sinta-se a vontade no meu palácio. Quando tu disse que tinha as coisas, eu não imaginei que era assim, não. Tu estourou, você tá arrochado, Josefeson. Fruto do meu trabalho, muito esforço, muito trabalho, Deus recompensa, né? Tá arrochida, tu tá arrochida. Não é o cara, não é o cara. E aqueles ali, quem são? Nós somos seguranças. Seguranças? Seguranças. Eita, tu tá aí de segurança, Josefeson. Segurança. Ei, ei, ei. Minha irmã não é linda mesmo, né? Eu concordo com você, não é mesmo, viu? Ai, meu Deus, eu tô tão ansiosa, tô ansiosa. Bom, gente, quem é a gente? É a irmã de Josefeson, tá aí ela. Minha irmã? Meninos, vocês arrasaram no enfeiamento dela. Irmã, ei, ela acabou de chegar, chegou agora. Ela já veio pronta assim, de jeito aí. Josefeson, sua irmã, sua cara. Sua cara. Muito bom. Já tá sabendo do cruzeiro? Cruzeiro? Irmã, ô Josefeson, eu achei que tu tava restaurado, mas não era tanto não. Tu tá poderoso, Josefeson. Poderoso por quê, hein? A decisão está com ele. A palavra está com ele. Claro! O juiz! Claro! Josefeson é juiz! É juiz. E é juiz de quê? É juiz. Tu podia explicar pra ela como é que funciona, e eu vou com eles ali em cima. Sim. Vai explicar. É, tá. Cuidado aí, viu? Minha irmã, tô de olho. Explica pra ela, nossa parceira. Eu tenho que passar aqui as outras partes do jogo, eu tenho que passar pra eles aqui. Sim, com vontade. Eu fico no foguete, né? Eu te achei assim, sabe? Olhando assim, meio escalafobético, sabe? Mas tu, o que é que tu tem pra falar pra mim? Sem contato físico. Vamos ali. Vai lá, frente, ele vai lhe contando, vá. Vai andando. Vou lhe contando. Vai, manjar. Vai, manjar. Ei, volta, manjar. Vai, vai lá. Vou lhe falar uma coisa. Na verdade, o que ele tava querendo era que você substituísse como se fosse a namorada de um dos maridos da Sãozinha, entendeu? Pra viajar nesse cruzeiro. E ela tem dois maridos? É, ela é muito amorosa. Ela tem muito amor pra dar. Que escala alfobética, né? Isso. Mas, o seu Ronivaldo, é porque eu não gosto desse negócio de mentira, não, sabe? Quando eu arrumei o meu namorado, ele mentiu pra mim, eu fiquei com a busca desse negócio de mentira. Não, mas não é mentira, não. Entenda, não é mentira. É como as atriz fazem. Corro de atriz, você vai ser uma atriz, minha filha. Entendi. E além do mais, que você vai usufruir daquele naviozão do cruzeiro que o José Fosso tá bancando. O que foi? E já que você disse que eu sou atriz, porque você não treina um beijo técnico comigo. Diga, vá. Mas foi o seguinte, eu vou lhe apresentar a casa, os combos da casa. Casa grande, bai. Aqui tudo é grande. É grande? Tudo é grande. Eu adoro coisa grande. Ui. Ai. Deus, eu tô tão nervosa que eu já tô ruindo até minha unha postiça. Não precisa, que a operação trisal em alto mar já está montada, já tá tudo certo, tá no papo, hein? Dona Sãozinha. Notícia ruim pra senhora. Esfum. Oxe, Maria. Só tem notícia ruim nessa casa. Meu Deus. Tem uma moradora aqui dizendo que eu tenho que aplicar uma multa no nosso apartamento. Os Rony danificaram a pilastra da garagem. Tu não conta a história toda, né? Tu não disse que já foi rebocada a pilastra, não. Tu não fala que foi consertada já, né? Pois aí é que o caldo entorna, meu bichinho. Você deve ter contratado um serviço com material fajuto e o reboco caiu em cima do carro importado da vizinha do 156. Ai, meu Deus. Além de uma multa pro nosso apartamento, os senhorzinhos estarão devendo uma pintura na lataria do carro dela. Olha pra isso. Os senhorzinhos. Eu? Culpa sua, meu filho. Culpa sua que foi você que rebocou. É que cada um, tu me pede um favor, eu faço um favor pra tu e agora vou ter que pagar. Um favor não, meu amigo. Favor é favor. Acordo é acordo. A gente fez um acordo. Você ia consertar a pilastra pra gente e em troca a gente ia mentir pra sua irmã. Isso é verdade, José. Aura, não é? É verdade sim, vô. É verdade. Ele mentiu pra irmã dele, dizendo que era rico, poderoso, mas na verdade ele é um almoxerifado. Aqueles auxiliares, Flachinho, que ainda dorme no serviço. Eu vou lhe pegar, viu, seu cabra. É o quê, José? José, calma, calma, calma que eu posso explicar, Jéssica. É Sebastiana, poxa. Você nunca mais liga pra mim, viu? Vou pegar minhas malas e vou voltar, viu? Vou contar tudo pro povo de lá. Não, meu irmão. Lhe queimar. Viu, seu safado mentiroso, velho, nojento. Olha aí, Cleis. Eu sabia que ia molhar. Moiou. Não, 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 não vai dar certo, porque nessa vida tem jeito pra tudo. Deixa que eu faça, sabe o quê? Eu vou tentar reverter essa situação com a Jéssica, viu? É Sebastiana, poxa. Pô, rapaz, foi mal. Eu vou tentar reverter essa situação com a Jéssica. Eu vou tentar reverter essa situação com a Jéssica. Obrigado.